Na roda, na roda, na roda, na cenê da merode, de encaradão, de encaradão Top na batida, na batida, na base, na voz Bande da experiente, cachorra na cala, gostosa safada, eu vou te pegar doidona Cheia de prazer, nós tô esperado, que fudeu, não gostou do medo, tu tá despeinado Toma uma sentadinha, rebola na ponta da piroca, minha boceta de fã de gostudo, sentando do jeito que tu gosta Me sorrigando na sua vida, travando com a ponta da meixota Travando com a ponta da meixota, travando com a ponta da meixota Toma uma sentadinha, rebola na ponta da piroca, minha boceta de fã de gostudo, sentando do jeito que tu gosta Sentando do jeito que tu gosta, sentando do jeito que tu gosta Me sorrigando na sua vida, travando com a ponta da meixota Rebala na ponta da piroca, minha boceta de fã de gostudo, sentando do jeito que tu gosta Escrevendo nessa vida, travando com a porta da minha soca Travando, 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 travando Travando com a porta da minha soca Bordida experiente, cachorra na gama Gostosa safada, eu vou te pegar doidona Cheia de prazer Gostos pelado Que fudei, não gostei Tão sem luta, dois está despeinado Ó, 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 ó Me разбamo na porta da piroca Minha boca senta de foda de gostosa Sentando do jeito que tu gosta Escorregando nessa vida, travando com a porta da minha soca Travando com a porta da minha soca Travando com a porta da minha soca Ó, 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 ó Me senta de foda de gostosa Sentando do jeito que tu gosta Sentando do jeito que tu gosta Sentando do jeito que tu gosta Né, nel, 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 nel Lembrando do jeito que tu gosta Me Chris ROS Rebala na porta da piroca Minha receta de fã de gostos do Centano do jeito que tu gosta Desculpa me calando na sua boca Travando com a ponta da minha chota Travando com a ponta da minha chota Travando, 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 travando Travando com a ponta da minha chota E aí DJ Cabuloso Tá mais comentado que a Coronavírus Dança mais um hit Ô DJ Pop Levanta a lança no place pra dentro do jogo